Permitam tirar a máscara aqui. Boa noite a todos. Cumprimento especial aos dirigentes da CIF, abnegados do passado e do presente, que ajudaram a construir a consolidada e famosa CIF, entidade com a sociedade da cidade respeita. As demais autoridades que estão aqui presentes, vereadores que nos acompanham, em nome da Câmara de Vereadores, nós temos, resta pouca coisa a dizer da CIF, muito, mas, porém, com poucas palavras, quero destacar a importância que teve a CIF ao longo da sua existência dos abnegados dirigentes que passaram por ela. Uns passaram, brigaram, trabalharam, outros ainda na batalha, e os que estão fora hoje nunca deixaram de torcer, de querer que a entidade faça a sua representatividade, que merece hoje o destaque da nossa cidade, no estado do Paraná, representando aí, fazendo parte, inclusive, da federação, num destaque enorme. De um tempo para cá, a CIF cresceu bastante, mas ela vinha num destaque já considerado ao longo do tempo. Então, a Casa Legislativa quer fazer esse destaque em memória de tantas pessoas que já passaram e aos que estão ali, ativos ainda na CIF, ajudando a construir um associativismo diferente e exemplar para outras cidades do Paraná. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns aos 70 anos de CIF. Grande abraço. Parabéns aos 70 anos de CIF.